Oi! Arrume-se comigo, gente, porque eu conto, talvez, assim, no meio do vídeo. Mas, enfim, eu vou sair agora e... agora não, né? É quase agora. E eu vou me arrumar e vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô, assim, acabada, feia, mas eu vou ficar muito linda. E eu vou tomar um banhinho agora, vou ajeitar meu cabelo, separar meu look, fazer uma maquiagem. E aí, a gente vai acompanhando tudo comigo. Eu tô bobinha. Ah, que becha! Enfim, e é isso. Aí agora eu vou me arrumar e mostrar tudo pra vocês. Então, se vocês gostam desses arrumos comigo, assim, ainda mais esse que é um pouco polêmico, já deixa o like, se é meu canal, ativa o sininho pra não perder uma novidade. E é isso, gente, bora! Bom, eu tô assim, eu vou tomar um banho agora. Não vou lavar meu cabelo, vou lavar meu cabelo já, entendeu? Só que aí, eu vou fazendo coisa do dia a dia, eu quero dar uma escovada nele pra ele ficar mais bonito. E aí, outra coisa. Eu tô fazendo assomça, sabe? Vou escolher o meu look. Já sei o look que eu vou, gente. Coincidentemente ou não, chegou hoje para mim. E aí, eu vou usar ele. E é! E vou mostrar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. É diferente das coisas que eu uso. Gente, acabei de sair do banho. Olha o meu cabelo como é que tá. Enfim, e agora eu vou me secar pra fazer meu cabelo. Prendi. Eu já tinha voltado a me acostumar com o celular, mas enfim, eu tava falando que eu prendi o meu cabelo. E aí, agora eu vou vir escovando ele. E aí, depois eu vou dar uma pranchada, principalmente na raiz, porque ele tá bem bonitinho. Entendeu? Então, é só o bagulho de eu escovando ele. Ó, terminei de escovando o cabelo, gente. E ele vai ficar assim, porque ele tá quente, né? Vocês já sabem. Aí, eu pego ele, eu enrolo ele, tipo, sem amassar. E aí, eu vou, pego uma pirulhinha e prendo pra fazer o resto da maquiagem. Sempre assim, porque é assim que dá certo pra mim. E agora eu vou fazer uma maquiagem, mas eu não quero fazer uma maquiagem muito... Quero fazer uma maquiagem mais básica. Bom, vamos lá. Isso aqui apareceu em mim, hoje eu futuquei. Mas tudo bem, mas é tudo certo, gente. Eu vou começar empolgando a minha pele. É aquele mesmo processo de sempre. Eu vou preparar a minha pele, eu vou passar os serons, tudo mais, pra durar bem bonitinho tudo. E aí, Yasmin. Vamos então pro parar de enrolar. Algodão, muito importante. Mais importante que algodão, água micilá. Gente, esse algodão, ele parece todo duro quando você pega. E depois ele brota na água micilá, ok, que molha, né? Mas ele fica tão maciozinho, porque ele tem esse negócio que parece que... Não sei nem o que eu tô falando mais. Mas é muito bom essas bolinhas que tem. Enfim, aí eu vou tirando tudo. Eu já lavei o meu rosto. Mas... Pra tirar tudo, tudo, eu vou passando a umbisola também. Olha, nem parece que eu lavei meu rosto. Sai encartidinho o algodão. Jesusinho. Ai, ai. Aí eu vou passar do outro lado, fazer o mesmo processo. Pore Perfect Primer. Gente, meu inglês, assim, é um talento. Eu acho, né? Enfim, aí eu passei aqui de poros, pra cobrir os poros. Passei não, né? Tô passando. E vou vir com... Adoro bastante o que isso faz. E vou vir com os serums por cima. Mas isso aqui deixa minha pele tão bonitinha. Eu adoro. Então eu vou passar bastante aqui na espinha pra apagar ela toda. Ai, ai. E vamos que vamos. E tem que ser uma coisa bem rapidinha, gente. Porque se depender de mim, eu demoro muito pra me arrumar. Passei esse serum aqui da Glow Primer. Da Glow Primer. Da Biang, que é o Glow Primer. E aí eu tô deixando ele secar na minha pele. Porque eu vou vir com outro primer por cima. Que no caso é esse aqui da Bruna Tavares. Ela vem, ó, com ele. Só que eu tô esperando esse aqui secar. Pra absorver. Pra poder tacar esse outro primer. E aí eu vou começar a fazer sobrancelha. Ai, entrou no meu olho. Não era pra ter isso acontecido. Ah. Voltei. Com a sobrancelha feita já. E aí, gente. Eu tava... Me liguei assim que eu tinha falado pra vocês que eu ia falar com vocês. É... Bom. Eu já fiz uns vídeos aqui. Eu sempre tenho um tema, né. Necessário de amigo, blá, blá, blá. Podemos chamar esse de date? Podemos. Eu vou contar mais coisa pra vocês? Provavelmente não. Mas é isso. Já contei demais, entendeu? Ai, ai, ai. Podemos chamar de date. E aí você não reclamava de date? Reclamava. Sempre reclamei. Enfim, tô brincando. Mas agora... Eu tô passando corretivo. E eu vou... Passar base depois. Uma base bem levinha. Porque... Tipo, eu nem ia passar base. Só que eu vou passar... Porque como eu tô passando uma grande quantidade de corretivo... Se eu não passasse... Se eu não passasse... Eu ia ficar, tipo, muito branca. E aí... Não queremos isso. Então eu tô espalhando corretivo aqui agora. Pra vir com a base. Tipo... É de cobertura finíssima. Só pra falar que eu passei mesmo. É a cover-up da Mari Maria. E aí pra quem tem curiosidade de qual cor eu uso... Vai ficar na curiosidade. Brincadeira. É que eu não sei. Gente, eu não sei a cor. Não sei a cor, gente. De verdade mesmo. Não sei onde é que tem a cor. Mas... É. Essa é a minha cor, olha. Essa. Pois é. E é isso. Gostaram sim ou não? Aí ela promete deixar a pele aveludada. É cobertura... Cobertura simples, né? Não é uma cobertura, tipo assim... É super reboco, nem nada. E ela não é, tipo, acabamento mate. Ela é um acabamento mais aveludado. Tipo... Não é tão seco. Entende? Eu gosto bastante. Ela fica bem confortável na pele também. E isso conta muito. Tanto pra quando eu vou, tipo assim, passar o dia inteiro. Quanto, tipo assim, quando... Sabe pra maquiagem ficar mais confortável? Ela é uma ótima maquiagem, tipo, uma base pro dia a dia. Pra festa, então, já não digo tanto. Porque, como eu disse, ela é uma camada mais fina. E faz que a gente gosta mais de fazer, tipo... Pelo menos eu, né? Uma coisa mais rebocão, assim. No entanto, aqui nos dias... Que eu tava indo pra show e tudo mais, eu não tava usando ela. Eu tava usando uma outra, a minha. Só que, inclusive, eu tô bronzeada e a minha outra não dá certo. Eu não consigo regular a minha da maqui. Eu não consigo regular a cor dela. Essa aqui eu ainda consigo. Porque é bronzeada ou não. Ou pelo menos eu acho que eu consigo. E aí, de repente, tá feio também. Mas eu gosto. Isso que importa. É isso. Aí passei o corretivo agora e vou vim com a base. Eu tava usando a esponjinha da Marissade pra corretivo. Agora vou usar a esponjinha da Marissade pra base mesmo. E aí, olha. Como ela é bem fluida, gente. Olha isso. Ela é bem fluidazinha. Enfim. Aí eu vou espalhar só pelo meu rosto agora e... Acabou. Acabou, né? Quem dera se fosse só isso. Tem que correr. Nossa, parece cada vez mais bonita aqui, né, gente? Jesus Cristo. Mas, enfim. Tô selando agora com pó a minha pele. Pó de banana, normalzinho. E vou vim com contornos leves e um... E um blush iluminador, essas coisas. Mas é o meu contorninho que eu vou usar. É esse aqui, ó. Da Francine. Vou usar um pincelzinho duo fiber pra fazer o contorno. Mas, enfim. É assim, ó. E eu uso o mais clarinho. O segundo mais claro. Que eu acho que o meu tom de pele fica ótimo. Porque senão fica muito escuro e eu não consigo consertar depois. Bem marcadinho. Faz quase uma harmonização facial, né, gente? Basicamente fica reconhecível. Gente, tenho 20 minutos pra arrumar. Mas, enfim. Eu falei que eu não ia fazer nada demais. E realmente acho que eu não vou fazer um delineado. Porque eu acho que vai demorar muito fazer um delineado. E eu tô com medo de demorar muito. Então, já sabem, né? Eu não vou fazer isso pra correr riscos. Porque pra quem me acompanha sabe como eu demoro pra me arrumar. Então... Vamos tá pulando essa parte. Ó, blushzinho. Tá vendo? Ó. Gostaram sim ou não? E o blush eu nunca falo de onde eu uso, gente. Porque é um blush da Mary Kay. Que eu amo aquelas coisas do TikTok que falam assim... É... É... Where's the potion? Tipo, falando... Eu não sei como é que se fala em inglês. Mas fica a pergunta de onde é... É... Isso. Aí fala que é de um lugar... Muito... Que é um lugar misterioso. Que a coisa não existe mais. Então, meu blush é isso. Eu não sei, gente. A linha dele é antigo, mas eu uso. Não dá nada. Adoro ele. Minha mãe me deu. E eu adoro. Então, eu continuo usando. Parece que eu vou achar em uma chinelada. Provavelmente. Mas gostei. Pronto. Vamos lá que eu vou passar esse lápis de... Lápis de olho é ótimo. Eu vou passar esse rímel. E aí, gente. Se sobrar tempo, eu tento fazer um delineado no final. Mas depois o melhor tiver feito tudo, tudo, tudo. Mas imagina eu cago tudo. Não, né? Eu vou passar só o iluminador no final. E o meu gloss. E acabou. Meu Deus. Gente, eu demoro muito pra passar rímel. Só... 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 Aham. Sou só eu. E o meu celular tá carregando enquanto isso. Porque... Meu celular vive descarregado, gente. É incrível. Eu tô em casa e o celular tá descarregado. Sempre. É tipo assim. Não dou o que eu tenho. Ah, é porque a bateria do iPhone 14 dura mais. Não sei quem falou isso. Eu fico assim, gente. Pra passar o rímel. Olha, todo horrendo. Nossa, eu nem terminei de passar. Olha a diferença de um olho pro outro. Outra mulher, outra coisa. Gente, a cabelo e a maquiagem, tipo, vai ser isso mesmo. No final eu gostei. Eu até preferi que fosse básico assim. Porque... Sei lá. Eu tô enjoando de delineado um pouquinho. Eu gosto dessa maquiagem. Do tipo assim... Ai, acordei assim. Não sei se você consegue me compreender. Mas eu espero que sim. Tá? Ah, enfim. Eu vou passar o iluminador agora que eu ainda não coloquei. E só falta isso. E agora eu vou botar minha roupa. Eu amo esse pincelzinho que eu passo o iluminador. Porque eu literalmente peguei ele do bem da minha mãe. E acho que ela nunca notou. Porque ela nunca brigou comigo. E tipo assim, isso não faz umas duas semanas, não. Quem vê meus vídeos de home comigo sabe. Tipo, isso faz... Uns seis meses. Por aí. Tem muito tempo mesmo. Mas ela tem outros pincéis de iluminador. Acho que foi por isso que ela não notou. Ou ela só desistiu, gente. Porque ela sabe que eu pego as coisas dela. Inclusive, ela detesta isso. Então, mãe. Se você já viu nesse vídeo. Não peguei nada. Ai, ai. Eu falo isso tudo lá embaixo. Ok. Aí, ó. Tô passando aqui, ó. Na bochechinha. Debaixo da sobrancelha. E no narizinho. Todos os lugares que a mamãe também ensinou a passar. Na verdade, nem tanto. Eu com exagero mesmo no iluminador. E aí, os outros lugares eu invento. É. Ai, gente. O próprio, né. Farol. E agora eu vou comprar minha roupa. Aqui, gente. Eu podia me enxergar falando. Gente, olha que a dúvida que eu tô. Realmente. Eles são lindos, tá? São todos da Usiville. É... Não é público. Então, enfim. Roxo. Esse marsala. Lindo, maravilhoso. Só que ele é cheio de decote, assim. Eu não quero comer. E tem esse. Que ele é muito lindo. E é diferentão, assim. E ele é preto. Tomara que caia. E ele fica, tipo, muito lindo no corpo. Eu vou colocar ele com um tênizinho. Eu já vou ter porque ele é simplesinho. Ele é muito chiquezinho, sabe? Muito... É muito diferente de todas as coisas que eu usava. Agora eu tô usando mais, assim, né. Coisas simples. Mas antes eu não usava. Mas, ó. É esse. Ah, é as embalagens das coisinhas aqui. Enfim. Ó. É esse o vestido. Ele é soltinho aqui embaixo. O vestido aqui em cima. Coisa, tipo, muito gracinha mesmo. E aí eu vou colocar os acessórios agora que é tudo lá plata, gente. Ainda mais agora que eu recebi coisa nova. Que felicidade. Gente. Eu tava terminando de me arrumar. E chegou um pouquinho pra mim. Eu tive que mostrar porque é de girassol. E eu amei. Ai, que ódio. Enfim. Muito lindo, né, gente. Pode falar. Eu sei. Muito lindo. É... Eu tenho que me arrumar. Eu tenho que descer em três minutos. Gente, olha só. Coloquei o cordão. É anel. Tô passando meu perfume. La Vieche Belle. Vou colocar o meu tênizinho. E fechou. Gente, olha só. Tô saindo agora esse meu look. Vestido, bolsa, toio de tênis, acessórios, brinco. E tô atrasada. E ele ainda tá segurando meu buquê, gente. Que ela amou. E eu também. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostaram. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho pra não perder uma novidade. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Se esqueçam. Bye, bye. Tchau. Tchau.